Música Olá, começa agora mais uma edição do Minuto Líder. Com a goleada por 4x2 aplicada contra o Caraguatatuba no último dia 27, a equipe adulta de futsal feminino do 15 de Perascaba, Rizende Selã, garantiu a classificação em terceiro lugar para as quartas de final da Copa Paulista do Interior, competição organizada pela Liga Rio Clarence de Futebol de Salão. A partida foi realizada no ginásio de esportes Roger Ferreira, em Campinas. A sonhada medalha de ouro em um campeonato pan-americano, enfim virou realidade para o pirascabano Vitor Wagner, conhecido como Mangue Seco. Aos 53 anos, ele alcançou mais um objetivo no King Boxing e em dose dupla. No último fim de semana, Mangue conquistou em Cancún, no México, dois ouros na categoria Master 74 kg. O lutador subiu ao lugar mais exalto do pódio, nas modalidades Kick Light e Light Contact. De quebra, ele ainda faturou bronze no All Point Fight. Podemos dizer ainda que o ano de 2018 foi especial para Mangue. O atleta da equipe Company Top Fight, sob a orientação do mestre Wilson Theodoro, também brilhou no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Somando os dois eventos, o lutador faturou um total de seis medalhas. Faltando pouco menos de 15 dias para o início da 82ª edição dos Jogos Abertos do Interior, que será realizada em São Carlos entre os dias 14 e 19 de novembro, a equipe de ciclismo Green Piracicaba mantém um foco na preparação para a competição e tem como objetivo representar bem Piracicaba. Ao todo, 13 atletas vão competir pela equipe masculina em quatro categorias, mountain bike, bicycle cross, pista e estrada. Eu sou o Reinaldo Diniz e este foi o Minuto Líder.